Em Paranaíba, um advogado foi conduzido à delegacia por posse de drogas. Vamos ver. Os que acompanham o Pulseira de Prato, Olá, Rudes. Olha, tranquilo o setor policial nas últimas 24 horas aqui em Paranaíba. Mas, segundo o boletim de ocorrência, a equipe de Força Tática da Polícia Militar recebeu informações na última quarta-feira, através da Polícia Civil, que o indivíduo estaria portando arma de fogo e que, inclusive, haveria ameaçado de morte uma família. Conforme boletim de ocorrência registrado na ocasião. Depois dessas informações, os militares passaram a realizar diligências no intuito de localizar o referido autor das ameaças. Já na data de ontem, por volta das 10 horas e 10 minutos da manhã, o suspeito, o homem de 44 anos, foi localizado em uma conveniência e ingerido bebida alcoólica. Momento em que foi abordado e submetido a uma busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito com o mesmo. Em ato contínuo, o homem foi informado o motivo da abordagem, sendo realizada uma busca minuciosa no veículo, onde não foi localizado a arma de fogo, conforme a denúncia. Porém, os agentes encontraram um deschavador e ainda uma pequena porção de maconha. Diante dos fatos, o homem de 44 anos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Consta ainda na ocorrência que, durante a confecção do boletim, o autor chegou a proferir suposta ameaça à equipe policial que abordou. Por hoje é só, tranquilo setor policial, vou ficando por aqui, de Paranaíba, Jean Martins.